Encontrou os inimigos, pô-los em fuga e os obrigou a se refugiarem no castelo, de onde eles tinham saído no dia anterior. Lá os foi sitiar, mas uma grande tempestade o obrigou a se retirar para uma aldeia vizinha. Poucos dias depois, a outra legião que Antônio lhe havia fornecido veio encontrá-lo e o espanto que os inimigos sentiram fê-los abandonar o castelo. Como Herodes ardia de impaciência de vingar a morte de seu irmão, avançou com grande rapidez até Jericó, onde foi salvo por uma espécie de milagre, de um tão grande perigo, que não se duvida de que Deus tivera mesmo cuidado em conservá-lo. Vários dos mais ilustres da cidade haviam seado com ele, mal apenas se retiraram, a sala, onde havia um estado, ruiu por terra. Ele tomou esse acidente com um bom augúrio e levantou o acampamento logo no dia seguinte, cedo. Seis mil inimigos desceram das montanhas e travaram apenas escaramuças com a sua vanguarda, mas como não ousavam combater com os romanos, contentavam-se de atacá-los de longe, a golpes de dardos, com o que vários ficaram feridos e Herodes mesmo recebeu um ferimento no flanco. Antígono, querendo fazer crer que suas tropas eram superiores às de Herodes, não somente em coragem mas também em número, mandou-lhes uma parte a Samaria sob o comando de Papo, com o fim de combater e derrotar Maquera. 71. Herodes, por seu lado, entrou no país que lhe era inimigo, tomou de assalto cinco cidades, matou dois mil homens dos que as defendiam, incendiou-as e voltou ao seu acampamento, que estava perto da aldeia de Cana. 72. Não se passava um dia sem que os judeus, tanto de Jericó, como de outros lugares, não se dirigissem a ele para ficar ao seu lado, uns, pela estima que lhe dedicavam e por seus grandes feitos, outros, pelo ódio contra Antígono, e alguns, por seu amor pelas mudanças. 73. Ele só pensou em travar combate. As tropas de Papo vieram corajosamente ao ataque, sem se espantar nem com o grande número de inimigos, nem com o ardor com que marchavam contra eles. 74. Os que não eram simpatizantes de Herodes, resistiram por algum tempo, mas como não havia perigo que ele não desprezasse para vingar a morte de seu irmão, atacou com tal força os que se apresentaram diante dele, que não teve dificuldade em vencê-los. 75. Derrotou, em seguida, todos os que ainda restavam, e a mortandade foi grande. Alguns fugiram para a aldeia de onde haviam partido, a fim de se salvarem. 75. Perseguiu-os, matando sempre, e entrou juntamente com eles. As casas encheram-se imediatamente de fugitivos, e muitos foram logo mortos. 76. Em seguida, mandou destruir os telhados. Muitos ficaram esmagados sob os escombros, sob as ruínas. Outros foram traspassados pelas espadas dos soldados. 77. O número dos mortos foi tão grande, que os montes de seus corpos atravancavam as estradas aos vitoriosos. 78. Esse espetáculo causou tal espanto ao país, que todos fugiram. 79. Herodes, depois de tão feliz resultado, teria ido diretamente a Jerusalém, se uma grande tempestade não o tivesse detido. 79. Esse obstáculo impediu de obter uma vitória completa, e derrotar inteiramente a Antígono, que já se preparava para abandonar a capital do seu reino. 80. Quando chegou a noite, Herodes mandou seus amigos descansarem um pouco. Ele também, molhado de suor, se pôs no banho, acompanhado somente por um de seus criados. 80. Então, três dos inimigos, que o medo tinha feito esconderem-se naquela casa, saíram de espada na mão, para escapar, mas ficaram tão espantados com a presença do rei, embora ele estivesse nu, que só pensaram em fugir. 80. Ninguém pensou em detê-los, e o príncipe julgou-se feliz por ter evitado tão grande perigo. Assim, não lhes foi difícil escapar. 80. No dia seguinte, ele mandou cortar a cabeça a Papo, comandante das tropas de Antígono, que havia matado José, e a mandou a Feroras, seu irmão, para consolá-lo com a perda comum. 72. Depois que cessou a tempestade, esse grande general marchou para Jerusalém, acampou perto da cidade e a sitiou, três anos depois de ter sido declarado rei em Roma. Ele escolheu o lugar que julgou mais próprio para atacá-la e estabeleceu seu quartel diante do templo, como já outrora Pompeu havia feito. 73. Distribuiu o trabalho às tropas, dividiu entre elas os arrabaldes, ordenou que levantassem três plataformas e construíssem torres sobre elas. 74. Depois de ter dado ordens aos que julgava os mais aptos, foi para Samaria, a fim de desposar Mariana, filha de Alexandre, filho de Aristógulo, que vimos que ele tinha escolhido, para mostrar com esse gesto, que desprezava de tal modo seus inimigos, que aquele cerco não lhe impedia pensar em se casar. 74. Ao seu regresso, trouxe novas tropas, reforçando-as ainda mais com um grande número de soldados de infantaria e de cavalaria que Sázio, general do exército romano, lhe enviara, a maior parte delas, pelo meio do país, enquanto ele tinha vindo pela Felícia. 75. Todas estas tropas unidas juntamente perfizeram um total de 11 legiões e 6 mil cavaleiros, além das tropas auxiliares da Síria, cujo número era considerável. 75. A praça foi atacada do lado do Setentrião. 76. Herodes fundava seu direito sobre um decreto do Senado que lhe tinha dado o reino, e Sôzio declarava ter sido enviado por Antônio para ajudá-lo naquela guerra. 76. Os judeus, encerrados na praça, eram agitados por diversos movimentos. 76. A população espalhada pelas cercanias do templo deplorava sua infelicidade e invejava a felicidade dos que tinham morrido antes que eles tivessem sido reduzidos àquela miséria. 77. Aqueles cuja coragem não estava tão abatida iam em grupos aos lugares mais próximos da cidade procurar tudo o que podia servir para alimentar os homens e os cavalos. 78. Os mais ousados cuidavam também em se defender. 79. Herodes, para remediar a tais assaltos, que destruíam os campos, colocou tropas de emboscada em diversos lugares e mandou vir de longe o necessário para a manutenção do exército. 79. Quanto ao restante, nenhuma outra resistência foi maior do que a dos sitiados. 79. Sua ousadia nos perigos e seu desprezo pela morte faziam ver que os romanos só o sobrepujavam na ciência da guerra. 80. Eles retardavam com seus esforços a construção das plataformas, usavam de toda espécie de recursos para impedir o efeito das máquinas. 80. Por meio de minas, em cuja arte eram peritíssimos, eles se punham no meio dos que sitiavam, quando menos esperavam. 80. O muro apenas se desmoronava e logo se começava com toda a solicitude a construir outro, que terminava antes que o primeiro tivesse acabado de ruir. 80. Para dizermos, em suma, nada se poderia acrescentar a sua força e atividade, ao seu trabalho e coragem, porque eles estavam resolvidos a se defender até o último suspiro. 80. Assim, embora atacados por dois poderosos exércitos, eles sustentaram o cerco durante cinco meses. 80. Por fim, os mais valentes de Herodes entraram por uma brecha na cidade, e os romanos entraram também do outro lado. 80. Ocuparam primeiro tudo o que está em torno do templo, espalharam-se em seguida por todos os lados. 80. Via-se aparecer de várias maneiras o espectro da morte, tanto os romanos estavam irritados pela recordação das agruras suportadas durante o cerco. 80. Os judeus, afeiçoados a Herodes, investiram contra os que tinham abraçado o partido de Antígono. 80. Assim, matavam-nos nas ruas, nas casas e mesmo quando se refugiavam no templo, não se perdoavam nem aos velhos, nem aos moços. 80. A fraqueza do sexo não causava compaixão pelas mulheres. 80. Embora Herodes lhes ordenasse que as poupassem e juntasse aos rogos, suas ordens, não era obedecido, porque o furor os fizera perder todo o sentimento de humanidade. 73. Antígono, por um proceder digno de sua fortuna passada, Desceu da torre onde estava e lançou-se aos pés de Sásio, que em vez de se comover, insultou-o ainda em sua infelicidade, chamando-o não de Antígono, mas de Antígona. Não o tratou, porém, como mulher, porque não confiou nele, pois o reteve prisioneiro. 74. Herodes, depois de ter tido tanto trabalho em vencer seus inimigos, não teve menor dificuldade em reprimir a insolência dos estrangeiros, que tinha chamado em seu auxílio. 75. Estes lançaram-se em massa ao templo, pela curiosidade de ver as coisas santas destinadas ao serviço de Deus. 75. Ele usou, para impedi-los, não somente de rogos e ameaças, mas mesmo de força, porque se julgava mais infeliz, como vencedor, porquanto sua vitória era causa de que se expusesse aos olhos dos profanos o que não lhes era permitido ver. 76. Também fez todo o possível para impedir o saque da cidade, dizendo firmemente a Sózio que, se os romanos queriam saqueá-la e privá-la de habitantes, ele seria apenas rei de um deserto e declarava-lhe que não queria comprar o Império do Mundo ao preço do sangue de um tão grande número de súbditos. 76. Sózio então respondeu-lhe que não podia recusar aos soldados o saque de uma praça que eles haviam tomado. 77. Então, prometeu recompensá-los com bens de sua propriedade. 77. Assim, ele assegurou a vida da cidade e realizou magnificamente sua promessa, quer com relação aos soldados, quer aos oficiais e particularmente Sózio, ao qual deu presentes dignos de um rei. 77. A CIDADE NO BRASIL